Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim mostrar pra vocês a decoração da festa da minha filha Sara. Ficou uma decoração muito simples, mas é tudo corrido, né? Eu fiz com um tema aqui de Narciso. Essa flor foi muito rápida pra poder fazer, né? Aí eu fiz esses vasinhos aqui de Narciso. O bolo também eu coloquei algumas flores. Olhares. O bolo não fui eu que fiz, tá pessoal? Fiz essa garrafa aqui, ó, esse craquelê. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse craquelê aqui. Eu já tenho o vídeo, o passo a passo, de como que eu fiz. Esse craquelê aqui eu fiz com cola. Essa cola Cascorejo do rótulo azul. Eu achei que ficou muito interessante o acabamento. Eu coloquei aqui nesse vasinho aqui, ó, limitando uma caixinha. E tem também esse arranjo aqui de Orquide. Que eu já tenho o passo a passo dele pronto. Só falta mesmo eu editar. Eu achei que essa Orquide aqui ficou muito bacana. Esse vaso aqui eu fiz de gesso. Com bola de aniversário. Também eu vou mostrar no vídeo como que eu montei esse vaso. Essa Orquide, esse arranjo de Orquide aqui, eu acho que ficou bacana. E essas são as flores que os convidados vão levar. Tem esse vaso aqui também, que eu fiz com garrafa. Coloquei o Narciso. Pessoal, já deu pra reparar que eu gostei muito de fazer, né? O Narciso. O Ciclame. Aí tem essas Orquide aqui. Então, essas aqui são as flores que os convidados vão levar. Aí em cada mesa eu coloquei um vasinho, né? De Narciso. Tá estourando bola pra caramba. Fiquei o sol quente, né? Aí eu coloquei assim umas dez meses. Então é isso. Só primeiro pra mostrar pra vocês a decoração. Como eu disse, uma decoração muito simples. Devido à correria do dia a dia. Mas o que importa é a nossa princesa, né? Que é a Sara. O que importa é que a gente tenha ela. Abraço pessoal. Beijo. Fica com Deus.